O Tagra é um caminhão de remolque, E-E-E-G Com o Jonas, marcado pelo Luizão, cruzamento na marca do pênalti, sensacional o Lucas Passarelli Ele vem com a perna direita, Passarelli Pedalou, boa tabela, ajeitou com o Paulinho, sensacional o Lucas Passarelli Na grande área, Wanderson fez um bom cruzamento, olha o gol, defendeu, sensacional o Passarelli Deixada de ter de ganhar pro Raperone, na cara do gol, bateu cruzado, espalma Passarelli Dá aquela respirada, concentra, cruzamento, bola pra área, saiu Passarelli, desviou Silva, vem pra cobrança, na segunda trave, saiu Passarelli, deu um soco na bola Faz o lançamento do Gabriel Chagas, saiu fácil, fácil Passarelli Trabalhou com o Alisson, boa abertura na direita pro Luan Alisson, o Bernardo chega do cruzamento, Passarelli É um caminhão de remolque, E-E-E-G O Eric Bess fez um lindo lançamento com o Xandinho na grande área, quem sabe o primeiro defendeu o Lucas Passarelli E também pro Sandro Bess Cruzamento do Rafinha, deu um tapa na bola, o Passarelli De vir mais, na grande área, dominou, bateu o Daniel, Passarelli De muito longe, bateu pro gol, pra cair e fazer a defesa o Passarelli Volta a bola com o capitão Passarelli Mais um lançamento, bom domínio do Luizão, coloca na grande área E aí E aí O Brasil tem o seu soco em mim O Brasil tem o seu soco em mim E aí O Brasil tem o seu soco em mim E aí O Brasil tem o seu soco em mim E aí O Carlinhos, a bola é boa pra entrada da área Passarelli Saiu do gol como um Tirou o Rio Preto Vai na velocidade O Develen E aí Melhora ainda o Passarelli Denis Essa deu um passe Dá na canheta pro Arisson Vai chegando o cara na cara Bateu E defesaça do Passarelli Voou ali como um gato Vai É o Rafinha Ele bate com a perna direita Eita Passarelli Vem jogada Saiada Bola rolada Batida Com desvio Vem pro chute A bola passou Fez a defesa O Passarelli Bola difícil Posição legal Amarildo Bateu pro gol Caiu pra fazer a defesa Esquerda com o Iago Engatilhou Bateu pro gol Ela deu uma quicada ali Deu dois gols Vem bola pra área Cruzamento Saiu do gol Passarelli Agora em bom soco Na tabela Vicente Fez o cruzamento Fechado Tirou de soco O goleirão Passarelli Vai brigar pelo rebote A equipe Vai pro levantamento Então o Desportivo Brasil Bola fechada Tira de soco Passarelli Dando abraço Antes o Barreto Vamos lá Olha o Junior no batata Caiu Passarelli Pra fazer a defesa E mais uma vez Com o Arthur No cruzamento Deu um tapa Na bola O Passarelli Com o Ronaldo O Ronaldo entrou Com a número 20 Sai na boa O Passarelli Ergue a cabeça Faz o lançamento Vai na velocidade O Bosco A bola passa Pelo William Protege Faz o arremesso Bola para o Maranhão Saiu Fácil Fácil Passarelli Vai 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 Bom giro Do Murilo Caiu Falten Música Boa Eliana Grande área Fez o giro Bateu pro gol Defendeu Passarelli Dentro da área Puxou Bateu pro gol Passarelli Espalmou Ela sobra Na área Olha a bomba Pra fora Ele vem pra cobrança Ele vem pra cobrança Caiu Pra fazer a defesa Mais uma vez O Passarelli Chegou no Matheus Jesus Ele ajeita pra trás Olha a bomba Espalma Passarelli Ela volta Afasta Sabe no cruzamento Cruzamento Fechado Gritou Eu De soco Saiu Lucas Passarelli Agora o Suzano chegando Cruzamento Bola fechada Saiu No gol Passarelli Segura Vai lá No alto Vem o Tupuranguense Com você Saiu Passarelli Com os pés Que belo Passe pelo meio Lucas Lima Passe muito forte Melhor ainda A saída Do Passarelli Tipira Desi Tipira Passarelli Tipira 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 Que Tipira 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 Bota a bola com o Passarelli Recebe o Marcos Romão Olha o chute de muito longe Caiu pra fazer a defesa, defendeu Cabeça, volta a bola com o Gabriel Chagas Pra cair e fazer a defesa do Passarelli